Com esse vídeo que eu vou falar sobre atividades superlocadas, tá vendo que tem um índice aqui, ó. Olha lá, essa tarefa tem o recurso superlocado. Então eu dou uma olhadinha aqui, ó. Quanto faz tarefa, recurso, vou ver aqui tarefa. Gráfico de Gantt, eu quero o gráfico de recurso. Tá vendo? João, seu mente, tá superlocado. Roberto Pedreiro também tá superlocado, ó. Então eu vou voltar pro gráfico de Gantt, ele tá gravando. Vou pegar, vou vir em recurso, vou selecionar aqui, nivelar recurso, nivelar recurso, lá. Tá bom, tá mostrando que vai nivelar, ó. Faça atenção, vem a pensar parte de datas, aqui, ó. A parte de datas, aqui, ó. Olha lá, mudou pra 11 dias, era 8 dias. Aumentou mais as atividades. Vou dar um Ctrl Z. Aqui tem a opção também, nivelar tudo, ó. Tá vendo? Mudou pra 11 dias, nivelar tudo. Vou dar um Ctrl Z. Se eu botar um direito aqui, ó. Regendar datas disponíveis. Vê aqui, ignorar, ignorar, ignorar. Ignorar. Olha lá, ó. Deixa eu ignorei. Corrigir. Corrigir. Se eu quiser corrigir, né, mas eu não vou deixar o jeito que tá mesmo. Vou usar essas duas atividades aqui. Então, nivelar recurso. Olha lá. Nivelar todos os recursos. Tá vendo?